O professor João César de Castro Rocha é docente e pesquisador da UERJ, originalmente oriundo do campo da literatura comparada. Mais recentemente, ele vem se interessando em termos de pesquisa e produção acadêmica pela emergência ou reemergência da extrema-direita, especialmente no Brasil. E quando digo que ele é um pesquisador, quero ressaltar que ele assumiu o encargo bastante complexo de se debruçar sobre fontes originais do tipo a obra de Olavo de Carvalho, da qual ele fez uma leitura razoavelmente extensa, se ocupar de livros produzidos por pessoas como Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Marcos Feliciano e outros líderes do pentecostalismo. E, portanto, imaginem, é preciso ter uma certa estrutura para aguentar esse tranco que não é pequeno, visto o tipo de configuração que essa literatura tem. Do ponto de vista temático, o João César de Castro Rocha tem se ocupado muito particularmente do que ele chama de teologia do domínio, que ele qualifica muitíssimo bem uma série de palestras que fez, que estão disponíveis dentro do YouTube. Se ocupou também vastamente das redes sociais da extrema-direita, com destaque para aquilo que envolve o bolsonarismo, esteve dentro delas entendendo como é que é a dinâmica de produção e disseminação de conteúdo que elas implicam, essa máquina comunicacional imensa que está em operação e, a rigor, toma corações e mentes, coisa que, infelizmente, o campo democrático tem tido mais dificuldade de fazer e se ocupa também do que muitos chamam de realidades alternativas, como é que isso se produz, e é muito interessante aqui o que ele aponta nesse sentido, e também da guerra cultural, que é uma alavanca fundamental para a mobilização das pessoas para as agendas da extrema-direita. Estou fazendo esse retrospecto porque eu acredito que isso que ele tem feito mais recentemente justifica a gente abrir uma playlist específica aqui no canal para tratar daquilo que ele vem falando por meio de lives e, enfim, palestras que foram videografadas e coisas desta hora. Para vocês terem uma ideia de que intervalo e range ele está atuando, ele tem uma série de coisas com o Brasil de fato, o Operamundi, com o Instituto Humanitas Unicinos, que também, esse instituto tem coisas interessantíssimas no seu canal aqui do YouTube e mesmo no portal que eles mantêm, mas tem também a rede TVT. Estou apontando essas relações dele porque era algo que já deveria estar, de certa forma, no meu campo de visão por fazer curadoria de conteúdos digitais aqui no YouTube. E eu só o encontrei, de fato, quando me interessei também pelas questões que implicam teologia e extrema-direita. Que tipo de extração teológica está implicada com essas propostas políticas autoritárias. Quanto a playlist, são 25 vídeos até aqui, muito provavelmente haverá outros. Eu vou assisti-los a todos, assisti já a alguns e, à medida em que alguma coisa mereça um destaque particular, farei um vídeo específico para tratar daquilo que eu vier a encontrar. Eu espero que vocês gostem disso, ou seja, dessa playlist. Entendo que ele trata de questões absolutamente fundamentais. Primeiro, para o nosso dia a dia, compreender o que está se passando, de certa forma. Porque não basta dizer assim, aquilo lá parece coisa de lunático. Preciso entender que contexto essas coisas emergem. Em particular, porque a gente sabe que algumas das pessoas que estão próximas da gente, a gente pode achar que são lunáticas. Mas em outros campos, são companheiros de trabalho, enfim, jogam futebol com a gente. Ou seja, a coisa é mais complexa do que pode parecer a princípio. Então, realmente, espero que vocês curtam, no sentido de gostar dessa playlist. E reafirmo da importância dela, porque, no final das contas, o que está em questão com a emergência dessa extrema direita, que tem lá uma concepção praticamente teológica do mundo, é o que o João César de Castro Rocha chama do estabelecimento de uma teonomia em futuro, não tão distante assim, mas que poderia acontecer no Brasil, por força de como está se organizando esse campo político. E teonomia aqui quer dizer alguma coisa da seguinte ordem. Quem vai passar a nos dar a lei, aquilo que a gente precisa seguir, perseguir e aceitar, seria esse campo que está vinculado a essa qualidade de teologia, que é a teologia do domínio. E, portanto, haveria nessa condição uma interferência muito objetiva no nosso modo de vida, que não necessariamente é igual àquele que eles prescrevem. Então, a gente pode imaginar um cenário um tanto quanto distópico, isso está no horizonte, ainda que seja distante, que está no horizonte, de um certo fundamentalismo. E, como eu já disse em outras oportunidades, quando a gente pensar em fundamentalismo, a gente precisa realmente ter em mente que tipo de realidade se vive a partir de uma certa linha teológica, mas que realidade se vive no Irã, no Afeganistão, que tipo de papel e lugar as mulheres têm nesses ambientes. Então, acho que é uma coisa que merece dar parte de todos nós com bastante atenção. Para animar vocês a assistirem a playlist, eu quero ler um trecho de Mínima Morália, que é um livro escrito por Adorno e Rokheimer, que trata, a meu juízo, muito desse ambiente que vai se construindo, apesar de que a citação, a rigor, se refira a uma tentativa de compreender o fascismo pré-guerra, pré-segunda guerra na Europa, e o lugar que teve nele o antissemitismo, a intolerância e coisas dessa ordem. Então, leio e já faço aqui a minha despedida aqui do vídeo, vou fazer apenas a leitura, porque eu acho que ela casa muito bem com o trabalho importante, que usa muita energia, a rigor, do João César de Castro Rocha. Bem, então vamos lá ler a citação que eu estou sugerindo a vocês, para fechar o vídeo, certo? Então, dizem Rokheimer e Adorno, em Mínima Morália, o fascismo parte do pressuposto de que o indivíduo já não mais existe e nem mesmo deve existir. Seu programa é essencialmente um rebaixamento de tudo que é elevado, uma universalização da miséria intelectual e um anti-intelectualismo, um nivelamento por baixo, um movimento popular de massa, não como conquista e apropriação do que há de mais elevado no patrimônio comum da humanidade, mas como sua destruição pura e simples, daquilo que não pode ser fluído ou compreendido por todos e especialmente por um qualquer. A sociedade que produz o homem como átomo e não indivíduo é exatamente aquela que produz as formas coletivas de existência ou da existência como massa, mas que tem uma natureza e uma origem social, ainda que pareça, de início, como algo incidental, um capricho. A massa é um produto social, não uma constante natural, um amálgama obtido com o aproveitamento racional dos fatores psicológicos irracionais e não uma comunidade originalmente próxima do indivíduo. Proporciona aos indivíduos uma ilusão de proximidade e de união. Ora, essa ilusão pressupõe justamente a atomização, alienação e a impotência individual. A debilidade e o objetivo de todos na sociedade moderna, aquela que o psicanalista de Nuremberg chamou de debilidade do ego, predispõe cada um também para a fragilidade subjetiva, para a capulação na massa de seguidores. A identificação, seja com o coletivo ou com uma figura poderosa do chefe, oferece ao indivíduo um substituto psicológico para o que, na realidade, lhe falta. Se vocês pensarem bem, é disso que se trata na nossa sociedade atual, no mundo em que a gente vive. É preciso refletir um pouco sobre coisas dessa espécie. Abertura Abertura Obrigado.